André Mendes Camilo, empresário do ramo de seguradora, resolveu comemorar o aniversário de sua empresa, promovendo um gesto de amor com o próximo, doar sangue e incentivar os seus clientes, amigos e colaboradores. A ação vem de encontro com a necessidade do Banco de Sangue do Hospital de Amor, que está com seus estoques em baixa. A nossa ideia agora, fazendo 19 anos, era fazer algo solidário, fazer algo que a gente pudesse unir toda a sociedade e, dessa maneira, ser algo solidário. E aí, pensando naquilo que vinha de encontro, que está precisando, pensamos na doação de sangue, que pudéssemos fazer um trabalho social e começamos essa campanha, aproveitando o aniversário da nossa empresa, solicitando que as pessoas incentivem as outras a doar sangue. A coordenadora de captação de doadores de sangue do Hemo Núcleo elogiou a iniciativa da empresa e pede que outros empresários também façam ações como essa, que incentiva a doação de sangue no Banco de Sangue do Hospital. Está mais nesse período que nós estamos passando, vivenciando essa pandemia. Estamos no inverno, onde também o número de doações tende a cair bastante. Então, eventos como esse, para nós, é muito importante. Nós que estamos ganhando o presente, na verdade. Se não bastasse a pandemia, o mês de julho, de baixas temperaturas, afasta os doadores. O Hospital de Amor vem trabalhando com apenas 30% das bolsas de sangue que consegue captar. Além de Barretos, o Hemo Núcleo atende mais quatro cidades da região. As tipagens O negativo e positivo são as que mais estão em falta. Os nossos estoques, nós estamos precisando com mais urgências do tipo O positivo e O negativo. Lembrando que o O negativo, ele passa para todos os tipos sanguíneos, mas só recebe O negativo mesmo. Então, é um tipo que nós não podemos deixar faltar. Em caso de acidentes, de cirurgias de urgências, é esse sangue que vai ser passado para o paciente. Durante 30 dias, no mês que a empresa chega a quase duas décadas de funcionamento, o empresário vai captar doadores para o banco de sangue. Nos minutos que ele visitou o Hemo Núcleo, soube da necessidade e urgência das doações. A gente faz esse pedido para que seja um multiplicador. Talvez essa iniciativa que a gente está tendo hoje seja um multiplicador para todos os nossos parceiros, clientes, amigos que estão vendo. Então, chegamos no momento de aniversário, vamos festejar fazendo o bem. Então, essa é a ideia. Durante a pandemia, o Hemo Núcleo está tomando todos os cuidados para receber os doadores e está funcionando com o agendamento. Está funcionando normalmente de segunda a sexta, das 7 às 13 horas. Sábado e domingo, das 7 às 11. Estando bem de saúde, trazendo um documento com foto, que pode ser RG ou habilitação. Dormir bem, dormir no mínimo 6 horas seguidas, estar bem descansado. Se alimentar bem, mas a gente pede para que evite alimentação gordurosa e frituras. E estamos redobrando os nossos cuidados, para que as pessoas não fiquem com medo de vir até o Hemo Núcleo para fazer a doação. Isolamos algumas poltronas, estamos pedindo para que as pessoas liguem e agendem o seu horário, higienização das poltronas. Então, nós estamos com todos os cuidados. Para agendar, é só ligar no 3321-6600 e nos ramais 6814 ou 7114.